Música Batatais realizou nos dias 6, 7 e 8 de março a 43ª Exposição Nacional de Orquídeas. Tradicional na cidade, o evento é realizado todos os anos no Claretiano Centro Universitário, Batatais. O evento é destinado a expositores, colecionadores e visitantes. Realmente foi uma das melhores exposições, tanto em visitação do público, como de vendas também. E as plantas que estão expostas aqui foram de excelente qualidade. É, começou para tentar cuidar e virou uma paixão. Tem umas plantinhas lá, umas 200 lá, que a gente cuida lá e pegamos o gosto. E a gente participa de torno de 25 feiras anual. Então você vai pegando amizade, vai trocando plantas lá, o pessoal comprando alguma, você vai aumentando o orquidado. É uma exposição já tradicional, há mais de 50 anos, ela vem desde os primórdios da coordenadoria. E ela é realmente uma exposição de destaque no cenário brasileiro hoje. Como acontecem as premiações? Bom, as premiações acontecem o seguinte, dentro da coordenadoria existe uma classe de árbitros, que são os maiores conhecedores das plantas. E durante a sexta-feira eles avaliam planta por planta dentro do recinto. E dentro dos critérios de cada categoria, dentro das normas, essas plantas são avaliadas com atribuições de pontos. E as que conseguem a maior número de pontuação, é aquelas que vão ser alçadas ao pódio. E essas plantas recebem uma premiação, tanto da entidade a qual está promovendo o evento, como também da coordenadoria. Essas que estão aqui no pódio em Batatais? Essas aqui, elas receberão um prêmio da própria entidade aqui de Batatais, da entidade promotora, como também receberão um prêmio no final do ano da coordenadoria. Porque em junta todas, aí a premiação é feita no final do ano pela coordenadoria. O Letiano é sempre parceiro? Um grande parceiro nosso, inclusive quero agradecer ao Padre Luiz por ceder isso daqui, que sem o apoio deles era impossível a gente realizar essa exposição.